Manda moça, essa tua forma me mata Manda moça, esse teu jeito 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 me mata Eu quero estar contigo, te amo Eu quero estar contigo, te amo Eu quero estar contigo, te amo Isso não é normal, você me deixa amar Isso não é normal Eu quero estar contigo, te amo 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 Eu quero estar contigo, te amo